Então, como vocês já viram como faz o acesso ao sistema ingresso, fazer o login e acessar o ambiente onde vocês devem inserir os documentos para envio. Nessa matrícula, a gente vai fazer uma simulação para um candidato cotista, por renda, PPI, declarado preto para indígena e também declarado pessoa com deficiência. Então, este candidato vai precisar fazer a comprovação de todos esses itens. Um dos itens que deve ser feita a comprovação é a renda. E muitos dos candidatos têm dúvida como fazer essa comprovação. Então, primeiro, tem que saber que todos os candidatos que se inscreveram como cotista por renda, obrigatoriamente, ele precisa comprovar que ele recebe um salário e meio de renda per capita, que equivale a R$ 1.953. Então, a renda per capita desse candidato, ele não pode ser superior a esse valor. O candidato, ele precisa comprovar a renda de todos os integrantes do grupo familiar, inclusive aqueles que forem maiores de 16 anos. O candidato ou membro do grupo familiar que for menor que 16 não tem a obrigatoriedade de fazer essa comprovação. Se houver alguma pessoa desempregada ou sem renda, também deve ser feita a comprovação. E aí, eu mostro mais à frente como é que deve ser feito. Uma das dificuldades de muitos candidatos é fazer o cálculo da renda familiar bruta e também da renda per capita, que é um dado obrigatório a se constar no formulário de verificação de renda. Então, esses dois dados devem ser informados e eu mostro como é que vai ser feito esse cálculo. Então, ele deve ser calculado somando a renda bruta de todos os componentes do grupo familiar e divide pela quantidade total de pessoas da família. Um outro dado muito importante para todos os candidatos inscritos como cotistas por renda é que se esse candidato, ele recebe algum auxílio do governo federal, como Bolsa Família, como recebeu auxílio emergencial ou algum outro auxílio, se ele tiver inscrito no cadastro único, conhecido como cadastro único do governo federal, Esse comprovante, esse espelho e esse comprovante, ele é o suficiente, somente ele basta para fazer a comprovação de renda desse candidato. Então, esse documento, ele pode ser extraído do site do cadê único e nesse documento, obrigatoriamente, deve constar o nome do candidato como integrante do grupo familiar. Então, tem que constar o nome do candidato para poder esse documento ser aceito. Esse formulário, que é o anexo B, o formulário de verificação de renda, é um documento obrigatório que o candidato cotista, ele deve inserir, deve enviar para a análise da documentação e ele tem esses dois campos a ser preenchido, que é a renda familiar bruta e a renda familiar per capita. Então, esse campo, ele deve ser preenchido e muitos candidatos, por ter dificuldade, e como fazer esse cálculo, eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, o candidato precisa definir qual é o seu grupo familiar. O grupo familiar é as pessoas que moram com o candidato na mesma residência. Então, vamos tomar, por exemplo, um grupo familiar formado aqui por cinco membros, por cinco pessoas, onde um desse é o candidato. Esse candidato, ele possui 17 anos e não possui renda, mas por ele ser maior de 16 anos, ele precisa fazer a comprovação da renda. É composto também pelos responsáveis legais do candidato. Então, tem um pai que possui uma renda formal de dois salários mínimos. Então, a renda formal é aquela renda que ele consegue comprovar por meio de contra-cheque, por meio de holerites. Ele pode fazer essa comprovação. A mãe possui uma renda informal no valor de mil reais. Então, por ser uma renda informal, ela não possui contra-cheque, mas ela pode fazer a comprovação através de um anexo que a gente vai estar mostrando mais adiante. Mas essa renda, mesmo que informal, ela precisa ser comprovada. Então, também é composta pela irmã do candidato com 14 anos. Então, por ser menor de 16 anos de idade, não precisa comprovar a renda. Então, basta apenas enviar a certidão de nascimento da irmã do candidato e o RG. E é composto também pelo irmão do candidato com 20 anos. Logo, ele precisa comprovar a renda dele. E ele possui uma renda no valor de 800 reais como estagiário. Então, como é que se faz o cálculo dessa renda familiar bruta? Então, deve salmar toda a renda que esse grupo familiar recebe. Então, quem possui a renda é o pai, a mãe e o irmão. Então, deve somar a renda de cada um deles. Então, o pai recebe dois salários mínimos. Então, dá o valor de 2.604 reais. A mãe recebe o valor informal em 1.000 reais. E os 800 do irmão, totalizando uma renda bruta familiar em 4.004 reais. Mas agora, precisa-se fazer o cálculo da renda per capita. Que é justamente a renda que vai definir se o candidato possui ou não a condição de ser considerado como cotista por renda. Então, para fazer o cálculo da renda per capita, deve-se pegar o valor da renda bruta familiar. E dividir pela quantidade de membros do grupo. Na quantidade de pessoas que moram com esse candidato. Então, a renda familiar a gente já calculou, que foi 4.004. E a quantidade de membros do grupo familiar são 5 pessoas. Fazendo esse cálculo, dá 880 reais per capita. Logo, esse candidato, ele comprova, ele atende os critérios de renda de um candidato cotista. Porque ele recebe menos que um salário e meio por renda per capita. Ou seja, ele recebe menos que 1.953 reais. Então, por esse cálculo, fica comprovado que ele tem esse critério. Mas ele agora precisa fazer a comprovação, através dos documentos, que ele recebe esta renda. Então, o primeiro formulário, que deve ser preenchido, é o formulário de verificação de renda. Então, o candidato vai inserir os dados dele, o nome do candidato, endereço, RG, CPF, todos os dados. E depois, ele vai inserir aqui a renda familiar bruta. Então, desse exemplo, que a gente já fez o cálculo, deu 4.404. E a renda familiar per capita, que deu 880 reais e 80 centavos. Logo abaixo, tem a tabela do núcleo familiar. Então, nesse espaço, o candidato, ele deve escrever, ou digitar, o nome de cada pessoa que compõe o grupo familiar. No nosso exemplo, vai constar ali o nome do pai, o nome da mãe, do irmão, da irmã. E também deve incluir o nome do candidato nessa relação. Para que assim, a instituição fique comprovado para a instituição que naquele grupo familiar tem 5 pessoas. Todas as pessoas que compõem esse grupo familiar devem ser enviados os documentos de identificação de cada um deles. Então, para comprovar a renda, o pai, por ter uma renda formal, ele deve encaminhar o contra-cheque. Podem ser só os três últimos contra-cheques. Eles já são suficientes para comprovar essa renda. O candidato, por ser dependente financeiro, ele não tem renda. Então, o candidato, ele preenche o anexo D. Então, esse anexo D, ele serve tanto para o candidato, quanto para o membro do grupo familiar que não possui renda. E são maiores de 16 anos. Então, deve ser preenchido essa declaração, informando o nome da pessoa que é dependente. Formar eu é o nome do candidato, o RG do candidato, o CPF do candidato. Então, é claro que não exerce nenhum tipo de atividade remunerada em 2022, sendo dependente financeiramente de. E aí, vai informar o nome da pessoa que é dependente financeiro. Que aí, pode ser o nome do pai, da mãe, do avô, da avó. Vai informar o que essa pessoa é do candidato. Vai informar o grau de parentesco. E coloca o RG, o CPF dessa pessoa. Se o candidato for maior de idade, ele assina esse anexo, caso contrário, o responsável. Já o anexo C, que é a declaração de renda, que vai preencher nesse caso, é o candidato ou pessoa do grupo familiar que possui a renda informal. Ou seja, aquela renda que ele não possui um documento para comprovar. Ele não tem contra-cheque. Ele não tem um holerite para fazer essa comprovação. Então, ele preenche esse anexo C, que é a declaração de renda. No nosso exemplo, a mãe, que preencheria. Então, eu colocaria ali eu, o nome dela, o RG, o CPF. Declara que recebia em torno de mil reais, de acordo com o nosso exemplo. É frente ao trabalho de... E aí vocês vão colocar a atividade que foi desenvolvida. Aí pode ser vendedor, cabeleireiro, manicure, qualquer outra atividade que foi exercida no ano de 2022 e gerou essa renda de forma informal. Assina o documento, se maior de idade e se menor, quem assina é o responsável. Então, preenchido todos os documentos de renda, nós precisamos agora entender como fazer o anexo desses documentos no sistema de matrícula. Tendo em vista que temos vários documentos, são várias pastas, vários arquivos. E o sistema só permite inserir apenas um único arquivo para cada tipo de anexo. Então, se vocês vão utilizar o celular para fazer a matrícula, eu já recomendo que as fotos sejam tiradas antes de vocês ingressarem no sistema. Então, retira já a foto de todos os documentos para evitar algum tipo de erro. Pois muitas vezes, quando eu tiro a foto com o sistema já aberto, muitas vezes, quando vai fazer... quando vai anexar o arquivo, ele dá erro. Eu sempre recomendo utilizar o computador, o notebook ou o computador de mesa para fazer a matrícula. Então, se você tem um arquivo que tem várias páginas, como, por exemplo, você tirou a foto com o celular de vários documentos, você não consegue inserir cada um desses documentos separadamente lá no sistema de matrícula, porque você consegue apenas inserir um único arquivo. Então, só é permitido inserir um único arquivo por tipo de anexo. Então, um documento de identificação do membro da família, do nosso exemplo, que são cinco membros, teria que ter cinco RG de cada um. Então, se você tirou cinco fotos, considerando ainda a frente e verso desses documentos, você precisa juntar esses arquivos para inserir no sistema. Da mesma forma, os comprovantes de renda. Eu teria que juntar as declarações, os anexos, mas os comprovantes de renda do pai, vários arquivos. Mas precisaria juntar para poder fazer a inserção no sistema. Então, um dos modos que você vai precisar fazer é se, por exemplo, tirou foto do RG. Nesse nosso exemplo aqui, temos três arquivos. Você tem três arquivos, três fotos de RG diferentes que você tirou. Você vai precisar converter esses três arquivos para um único documento em PDF. Então, somente quando você tiver um único arquivo em PDF com todas as fotos, com todos os RG, vai ser possível fazer a inserção no sistema ingresso. Da mesma forma, se você tiver três ou vários arquivos em PDF, você vai precisar converter, na verdade, você vai precisar juntar esses arquivos, juntar todos eles, todos esses PDF em um arquivo único, para poder conseguir fazer a inserção. Nesse exemplo, seria o comprovante de renda. Então, como fazer a conversão desses arquivos? Então, primeiro, existem diversos sites para você fazer essa conversão. Eu cito aqui três desses sites. Vocês podem estar clicando. Vai ficar na descrição do vídeo esse site. Vocês podem utilizar qualquer um deles. E aí, eu vou mostrar aqui um exemplo como é que vocês fazem a conversão e a junção desses PDF. E aí, eu vou mostrar aqui um exemplo véritableoof. E aí, eu vou mostrar aqui um ah...